Oi pessoal, tudo bem? Então se inscreva no meu canal, se inscreva no canal se você não for inscrito E deixe muito like, se inscreva muito no canal, muito, muito, muito Hoje eu vou mostrar pra vocês os protagonistas da nova série que vai ter Olha, aqui Essa aqui é a Isa E a Katrina, a principal personagem O Gabriel, a Karine, a Vitória, o Zach, o Nicholas, o Sarah e o Misha Então, vou contar um pouquinho a história dela pra vocês Olha, ela era uma menina muito... Como que eu posso dizer? Muito... Feliz, alegre Mas aí Aqui é na outra série, mas... Não Ai, ai Não, errei, gente Errei de novo Ai, eu vou de frente, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau